Gente, hoje eu vou mostrar para vocês a marca Queenie. Você já é mamãe ou então está à espera do seu filho ou filha e quer para o seu filho o melhor carrinho do mundo? Você não sabe, você vai encontrar ele aqui na loja de fábrica da Dorel, bem pertinho da gente. A melhor marca do mundo você vai encontrar aqui na loja de fábrica da Dorel. Pois é, Queenie Moody, Queenie Zap Extra e todos os produtos que rodeiam essa marca que é super conceituada no Brasil e no mundo, bem pertinho da gente. O Queenie Moody é o carrinho sensação do momento. Você vai encontrá-lo em diversas cores aqui na loja de fábrica da Dorel e por um preço bastante especial. Essa marca Queenie possui diversos diferenciais. Pintura automotiva, capota com proteção solar, barra frontal em curva. Gente, isso aqui você só vai encontrar na Queenie. Esse design de três rodas você também só encontra na marca líder do mundo. Queenie Zap Extra 2 você também encontra aqui na loja de fábrica da Dorel. É um carrinho que é leve, compacto, líder nessa marca, gente. Então você vai encontrar ele e todos os acessórios que você pode utilizá-lo desde o nascimento aqui na loja de fábrica da Dorel. E além disso, Moisés da Queenie você também encontra aqui na loja de fábrica da Dorel. Você quer carregar o seu filho ou então tê-lo bem pertinho com toda a facilidade e dentro dessa marca que é a melhor do mundo, vem aqui para a loja de fábrica da Dorel. Além disso, ela também oferece os bebês conforto da Max Cose, que são perfeitamente compatíveis com essa marca. Então vou deixar vocês com algumas imagens desse produto que é líder no segmento. Queenie na loja de fábrica da Dorel. Vem para cá você também. BR101, sentido Rio de Janeiro, um quilômetro e meio após o Shopstrada. BR101, sentido Rio de Janeiro. E o assunto agora é autismo. Você já teve dúvidas aí em casa, mãe ou pai? Tem observado algum comportamento do seu filho que esteja caracterizando esse transtorno? Então fica ligadinho nessa matéria agora. Eu que vou conversar com a Cecília Burla, ela que é psicopedagoga, para sanar todas as nossas dúvidas com relação a isso. Primeira coisa, o autismo hoje já não é chamado mais de autismo, né Cecília? Teve uma mudança grande agora no novo DSM e o autismo, o que antes era autismo puro, agora entrou dentro do transtorno do espectro autista. Eles abrangeram todas as síndromes que tinham características similares ao autismo como nós conhecemos. Então, o que é esse transtorno? Então, o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um transtorno. E ele vem, como é que eu posso explicar? Ele vem, ele traz para a criança, né, uma série de descompassos em função daquilo que é esperado para um desenvolvimento normal, né? E ele, ele inflige, né, basicamente a linguagem, né, a parte da interação social e se caracteriza também por interesses restritos e repetitivos. Com essa mudança, como a gente falou, o autismo, o transtorno do espectro autista hoje, ele pode ter, ser percebido em três níveis, né? O nível leve, o nível moderado e o nível grave. E como que a gente percebe, né, esse nível, né, nas crianças? O nível leve, basicamente, é aquela criança que provavelmente, né, não vai ter tanto atraso de linguagem e poderá ter um potencial cognitivo preservado. E também, né, nos seus movimentos estereotipados, repetitivos, né, o seu leque de interesse, ele pode ser um pouco maior, né, do que o da criança com o transtorno do espectro autista grave. E aí sim, vai ter uma alteração significativa na linguagem, na comunicação, na interação e provavelmente também acompanhado de um potencial cognitivo inferior. E os outros também, do autismo, transtorno do espectro autista mais grave, porque, quando, isso daí, por eu já conhecer pessoas, já com esse diagnóstico, uma pessoa com um diagnóstico leve de transtorno do espectro autista é imperceptível. É, eles tendem a se adaptar, né, com o trabalho, eles tendem a ter uma adaptação mais, bem próximo, né, de uma, da nossa vida, né, que abre aspas, é tida como típica, normal. É, né, agora, há crianças, né, que infelizmente, né, não vão conseguir se desenvolver como se gostaria, se espere como, né, os pais gostariam. Então, vamos pensar num estereótipo clássico. É uma criança com autismo, ela é uma criança que não interage, que, abre aspas, vive no seu mundo, que eu acho que é o que mais identifica esse transtorno, né? Na verdade, os sinais do transtorno, eles já estão presentes desde a primeira infância. É possível perceber alguns deles antes mesmo dos 18 meses de idade. E é comum que até os três anos, né, os sinais mais característicos já estejam aparentes. Agora, nos casos bem mais leves, como a gente falou, a probabilidade de se perceber só vai surgir quando as exigências da nossa vida, né, ultrapassarem as limitações que são impostas pelo transtorno. Como é que a gente pode perceber, né, com todo cuidado, por favor, porque os sinais, eles também se confundem, né, com a fase normal. É a criança que tende a andar na ponta do pé, né, a criança que não gosta de interagir com outras crianças, que sentem alguma irritabilidade, né, em movimentos em locais barulhentos e movimentados, que não interagem, às vezes, nem com seu próprio pai, com a sua própria mãe, com o irmãozinho. São crianças que tendem a ter movimentos repetitivos, né, que a gente chama de flap. Aquele movimento com a mão, vou ficar batendo palminha. Aquela criança que não aponta quando o bebê, mas que leva a tua mão até onde ela quer ir para conseguir o que ela deseja. Sinais, né, algumas crianças também apresentam essas características e não necessariamente possuem o transtorno. E é sempre bom lembrar que quando a gente fala de transtorno, né, Cecília, não adianta o seu filho estar andando só na pontinha do pé, ou então o filho do vizinho, principalmente a história do filho do vizinho, né. O filho do vizinho, você viu que está andando na pontinha do pé e está batendo palminha, ou então, sei lá, qualquer um desses sintomas isolados, você já vai sair correndo desesperada e falar assim, olha, vizinha, eu vi uma matéria que o seu filho pode ter autismo. Não, de forma alguma, né, é preciso que esses sintomas, eles sejam analisados por uma, de preferência, uma equipe médica competente. E multidisciplinar, principalmente. E multidisciplinar, porque não existe exame, né, ainda que detecte o autismo, como existem os exames que detectam a síndrome de Down, por exemplo. Então é análise clínica, então é o médico, é o psicopedagogo, é o funodiólogo, é o terapeuta ocupacional, né, é um olhar multidisciplinar que vai ajudar no diagnóstico. Não é o diagnóstico fácil, né, é preciso excluir algumas outras situações, então... Principalmente nos casos mais leves? Principalmente nos casos mais leves, né, que é quando... Outra coisa também que me preocupa, né, você falando em caso leve. No caso leve, a criança poderá desenvolver a fala, desenvolver a linguagem, e provavelmente vai conseguir acompanhar, né, o aprendizado escolar. No mais grave, não. Agora, não é toda criança que não fala que é autista. Que, na verdade, é quando os pais logo... E bem difícil. É, né, acendem a bandeirinha do alerta. Meu filho não fala, tem três anos e não fala. A gente precisa, primeiro, eliminar uma série de situações e observar outras também que podem estar presentes pra gente poder pensar em autismo. Então, gente, olha, nada de desespero, viu? Procure sempre uma equipe multidisciplinar, ou psicopedagogo que acompanha o seu filho na escola. Se estiver realmente observando um atraso na fala, que se procure um fono e que também o próprio pediatra da criança vai poder analisar isso tudo, né, Cecília? Sim, porque é uma... é um conjunto de sintomas, não é um único sintoma que classifica e diagnostica o autismo. Né, é uma... é um conjunto. E como conjunto, ele tem que ser analisado em conjunto e não de per si. E tem cura? Infelizmente, não. O transtorno do espectro autista não tem. Aliás, quando a gente fala em transtorno, a gente não fala em cura. O que a gente fala é em adaptabilidade. Né, essa criança precisa e deve ser estimulada, né, com uma estimulação correta, com os profissionais adequados, pra que ela se insira, né, o máximo que ela puder na sociedade. Isso aí. Seria fazendo um paralelo com o caso, por exemplo, de gagueira. A gagueira, ela não tem cura, tem um tratamento onde vários exercícios, tudo onde ela vai conseguir... Minimizar. É, subterfúgios pra conseguir se comunicar melhor. Minimizar. E aí a gente também deve levar em consideração os níveis, né, do autismo. Quanto mais leve, mais chance dessa criança, né, vir a ser um adulto socialmente bem inserido. Então é isso, pessoal. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. E eu gostaria, claro, de contar com a sua companhia. Não esqueça de mandar o seu e-mail pra programatotalmentemãe.gmail.com ou então de seguir a gente nas redes sociais. Lá você vai saber em primeira mão tudo que tá rolando aqui no programa Totalmente Mãe. Fique agora com as imagens da fofurinha da semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.